Música 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 se você viver se você viver em um erro se você viver se você viver se você viver e tentei cantar l'espoir cantar l'espoir cantar l'espoir a a a a a a a a Bem, souda, a pão dispara de teu coração Ao fundo do couloir, sona o couloir Tão longe, tão longe Tu encontras em sua mãe Tu encontras em sua mãe A mão de um amigo para esclarecer a vida A mão de um amigo para esclarecer a vida A mão de um amigo para esclarecer a vida Obrigado